Fazer o que? Já sabe? O que é dinheiro aí? Comprar o cimento lá pra fazer o reboco da casa Falta muita coisa ainda? Só falta o reboco lá, botar o reboco Aí eu vou ver se eu compro as coisinhas pra com a cozinha Que a minha tá querendo arrumar a cozinha todinha Você já mora na casa, já? Já Eu tava num momento tão grande de ser exposto Pelo jeito que eu disse Meu Deus, eu fiquei... É, se eu sair do vídeo eu fiquei triste Filipe Ontem naquele vídeo que a gente fez Eu perguntando qual era o sonho, né? Seu nome, o sonho Você falou que seu sonho queria Queria ajudar sua mãe, né? Sim A terminar a casa Aí uma seguidora ela viu Ela é da Alemanha O nome dela é Cristina Ela é da Alemanha Aí ela mandou Ela mandou 300 reais pra você Me pira Foi Essa é mesmo É, ela mandou 500 Mas aí Ela disse pra mim escolher um valor Pra lhe dar Ela queria Que eu distribuísse com Com quem não tem recebido ainda, né? Eu dei essa sugestão pra ela E ela concordou Ela achou ótima a ideia Ela disse, pô, eu vou dar 300 reais pro Felipe O restante eu vou distribuir pra quem não recebeu ainda Tá aqui, ó É, eu vou chorar 300 mesmo Foi 300, aí você... Ah, não E aí Tô me achando rico demais Obrigada aí viu, Cristina Agradecer a ela direitinho aí Muito obrigado E você não para de seguir nossa página não De seguir aqui o Marcelo, viu? A gente... Toda vida tá aqui na luta A gente tá acordando cedo Vem trabalhar por vocês Aqui pra gravar vídeo pra vocês E que se você também puder compartilhar os vídeos aí Pra espalhar mais ainda o nosso conteúdo Eu agradeço Muito obrigado pelo dinheiro E que Deus deu o dor pra vocês, viu? Vai fazer o que? Já sabe? Com esse dinheiro aí? Comprar o cimento lá Pra fazer o reboco da casa Falta muita coisa ainda? Só falta o reboco lá Botar o reboco Aí eu vou ver só Comprar as coisinhas pra Com a cozinha Pra querendo arrumar a cozinha todinha Você já mora na casa? Não Eu acho que vai fazer 12 anos Que mora na... Quer dizer, 12 ou é 16 anos Que a gente mora lá na casa E aos pouquinhos A gente vem arrumando A gente não tem tendência Pra isso Arrumar uma parte da sala Que era uma laje A laje tava se quebrando aí Todo mundo lá em casa Começou a trabalhar E se esforçar Arrumando uma laje Aí fizemos os quartos lá Tá faltando só a parede Pra fechar um quarto E o reboco Pra terminar A sala Só isso Já tem cerâmica no chão ou não? Não Não tem cerâmica não A mãe não gosta muito de cerâmica Dizendo que a prega é rápido demais Sujeira fica Porque pode até ficar brilhante Mas fica aquela coisa estranha mãe E isso é uma coisa Que minha mãe não gosta de sujeira Ninguém lá de casa gosta de sujeira Aí ela A gente tem muito Pra botar cerâmica não Aí falta rebocar a casa todinha Não Todinha não Só falta a sala Ah Então esses trezentos aí Já vão ajudar né? Com certeza E muito Aí dá pra comprar o que? Três sacos de cimento Três ou quatro sacos de cimento Já Pra fazer o seu bloco Não é não? Dá Dá mais Com saco de cimento Eu acho que é Não sei quanto tá Se está trinta reais É dependendo Eu acho que o mesmo tá quarenta Pois é Aí dá pra comprar um cimento né? Aí dá pra fazer uma boa parte Do negócio da casa Com o dinheiro não é não? É Tá bom demais né? Graças a Deus Até demais Muito obrigado Cristina Que Deus abençoe a sua vida Prospere cada vez mais A sua família O seu trabalho Deus te abençoe Obrigado 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 Obrigado.